Rodrigo Mascarenhas E ela vai, mas vai voltar pra mim Mas eu sei que ela vai, mas vai voltar pra mim Pode me bloquear, para de me ligar Mas na sua mente você vai me encontrar Pode me bloquear, se eu faço gostoso com você É por te amar Pode me bloquear, para de me ligar Mas na sua mente você vai me encontrar Pode me bloquear, se eu faço gostoso com você É por te amar Eita, sentimento! Eu só queria te encontrar no meu abraço Beijar você chegando aqui no meu...